Os acidentes com os diques das mineradoras em Minas Gerais são uma demonstração clara, nítida, trágica da importância da fiscalização, da qualidade técnica dos profissionais e principalmente dos executivos dessas grandes empresas. Quando isso cai na mão de um senhor que foi morar na Suíça e que deve ser especialista em queijo e vinho, o comando de uma Samarco, por exemplo, assusta muitas vezes quem está sujeito à acidência. Depois tivemos lá abrumadinho. Aquilo, então, ultrapassou todos os limites. Até nós, em usinas, trabalhamos com isso, sabíamos. Era um critério explícito de nunca colocar as áreas estratégicas, administrativas, técnicas ao pé da barragem e foi o que aconteceu lá, o que mostra a ignorância absoluta dos projetistas, dos gerentes que, lamentavelmente, criaram esse acidente absurdo. Então, nós precisamos, precisamos valorizar os bons profissionais, os bons técnicos, para a gente não ter, de novo, o que lamentar outros acidentes. Não tem sentido a ver que o Brasil demora tanto para entender o que é importante tecnicamente.